Vamos começar hoje falando de saúde, que todos precisamos combater o mosquito da dengue, isso todo brasileiro já sabe, ou ao menos deveria saber. Mas você sabia que em São Leopoldo existe um local que recebe pneus usados? É isso aí, desde 2014 os leopoldenses contam com um incentivo a mais para manter bem longe esse inseto que transmite tantas doenças. Se tem um lugar que o Aedes aegypti adora, é um pneu. Ali dentro, basta um pouquinho de água parada e pronto. O mosquito, transmissor da dengue, da febre chikungunha e também do zika vírus, se torna ainda mais forte nestas condições. Mas não se depender do seu Luiz. Há anos trabalhando em borracharias, ele sabe bem o perigo que um simples pneu pode trazer. Eu preocupo não é só por causa de mim, por causa dos nossos netos, por causa dos nossos filhos e para os filhos dos outros do colégio. Então, se eu não cuidar dessa parte, eu sou cumprido dos mosquitos da dengue, entende? Então, eu acho que todo o pessoal que trabalha com essa área de pneu tem que ter um cuidado. Você sabe o que fazer com um pneu usado? Em São Leopoldo, há mais de dois anos, existe um posto que recebe mensalmente mais de 1.200 pneus usados. Essa foi a alternativa encontrada para evitar que um simples objeto como esse vire um vilão no combate a um mosquito, transmissor de tantas doenças. Imagine 1.200 pneus espalhados pela cidade. Seriam mais de mil possíveis focos do mosquito. No entanto, com o posto de coleta, a chance de um inseto se multiplicar em São Leopoldo diminui. A gente recebe em torno de 10 pneus por contribuinte ou pequeno gerador. É só vir até a antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, recebemos sem burocracia nenhuma. Daqui, o pneu parte para a gente ter um convênio com a Reciclanip, que é uma associação das grandes empresas fabricantes de pneumáticos. Elas mesmas fazem o transporte e dão a destinação correta. Ou seja, fazem a reciclagem e dessa reciclagem se obtém produtos combustíveis alternativos para as fábricas de cimento, fabricam tapetes, sola de sapato e outros produtos. Para seu Luiz, que antes pagava para descartar os pneus, foi literalmente uma verdadeira mão na roda. Olha, faz uns 10 anos já que eu trago esse pneu aqui, entende? Antes não tinha lugar, né? Daí a gente tinha que pagar para o pessoal levar, né? Pagava R$ 1,00 a cada pneu. Mas graças a Deus agora tem um local, né? Então não traz quem não quer, né? Quem não sabe vai ficar sabendo que tem um lugar. Agora, cabe aos cidadãos de São Leopoldo fazerem a sua parte. É isso aí, a gente peça que a população destine corretamente, procure a informação. A secretaria aqui, a antiga sede, está aberta das 8 da manhã às 17 horas da tarde, inclusive ao sábado, das 8 ao meio-dia, recebendo esse tipo de material. Se todo mundo se preocupasse assim, não ia existir tantos bichos assim, né? Então eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? Se cada um de nós fazer a nossa parte, daí as coisas vão andar, né? Não adianta querer falar do governo, falar do prefeito, falar das autoridades, se nós não fazer a nossa parte, né?